e aí meu povo o dia de hoje a gente traz mais de novo mais alegria para as crianças significa o dia de hoje vamos de novo celebrar mais uma felicidade que a gente vai poder fazer ou vamos poder beneficiar muitas crianças com um lanche então Deus Deus e este lanche vocês ficarão a saber daqui em breve né não sai do vídeo se você está gostar da ideia deixe seu like compartilhe se inscreva já no canal ative o sininho das notificações tá bom então o dia de hoje vamos poder beneficiar esses meninos todos com um lanche que a gente preparou sejam bem-vindos a todos vocês para aquele que não me conhece meu nome é Matambo Azevedo falo-vos a partir de Moçambique o país que fica no sudeste do continente africano ou seja na África oriental África austral né então aqui já estamos nós é preparado para podermos beneficiar um lanche para as crianças é no vídeo anterior um dos vídeos anteriores nós mostramos a dar um almoço às crianças então muitos amigos ficaram me dar muita força matamos tudo bom isso mas aquilo então a nossa amiga escrita Nilde do Maranhão acabou proporcionando-nos um dinheiro para nós podermos fazer um lanche o dia de hoje para as crianças então aqui eu comprei umas coisas mínimas que equivaleu a mais de cem reais então ela mandou cem reais para a gente podermos comprar essas coisas que daqui a pouco estaremos a mostrar para vocês então se que você tá gostando da ideia não se esqueça ajudando este canal maravilhoso em poder compartilhar os vídeos e tudo mais aqui como pode ver ainda é cedo né mas há bastante crianças ainda como vocês podem ver né são muitas crianças então aqui de novo outras vamos poder beneficiar este esse lanche que vocês estão a ver aqui né tá aqui é este plástico aqui tem pães né tem pães e também tem pães esse aqui e temos essas três caixas né três caixas esta 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 e aquela e cada caixa contém contém vinte né vinte e quatro aqui vinte e quatro por 250 mililitros né é um suco chamado lepo lepo sabor de manga né suco de fruta isto aí então a gente vai poder beneficiar essas crianças todinhas né com esse lance e antes de tudo né a gente primeiro vamos poder organizar as crianças e tudo mais e não vamos poder fazer fileiras não cada um no seu lugar a gente vamos poder beneficiar ou poder lhe dar o seu lanche né e aqui veja como como pode ver né tem esse aqui onde sai o seu companheiro está com bacias com água e um copo e vamos poder mandar levantar uma criança aqui para poder lavar as suas mãos né para né para melhorar a engenharia das crianças também então isto aí acabamos de mudar de posição né e daquele lado que a gente estava é daquele lado né e tava com muito sol então a gente decidiu colocar elas aqui na sombra né para podermos já dar e o seu lance cada um e como a gente disse para vocês que vamos poder primeiro é lavar as mãos das crianças e daí que a gente volta mais a dar o lanche né de modo a melhorar a engenharia das crianças então isto aí e um por um vai levantando bem se lavado mãos aqui e daí voltar ao seu lugar né para depois ter o seu lanche isto aí vamos o aeroco o enoero e aí o que caramãs os finais com pretenderes lá e aí na moça o beleza e aí ela tem do dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí us theta e aí o que o conhece o seu 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 сейчас asu Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor, sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor, sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar As crianças todas já acabaram de lavar as suas mãos e agora já é o tempo para podermos beneficiar O seu lanche E hoje, né? Com graça a nossa amiga inscrita Anilde do Maranhão Então abraço para você E aqui não é só as crianças, todas as crianças, né? Só para vos assalentar E vai sempre chegando as crianças porque agora é muito cedo, né? Estão, neste momento, nove horas É porque outras crianças estão nas suas roças com as mãos, né? É isso que nos deram essa informação aí E aqui, se for a vir mais Se for a vir todas, pode não chegar o nosso suco, né? Mas graças a Deus, cada um que vai aparecer depois, né? Vamos poder dar o seu suco e o seu pão É isso, basicamente isto que a gente vai poder fazer no dia de hoje E todo mundo organizado aqui É isso aí, todas as crianças já estão sentadinhas no chão, né? Então vamos já poder começar com o nosso trabalho E eu tinha esquecido, né? Mandar abraço para o canal TV Cultural Chico Museu, né? Também é do Brasil Então, amigos, este é o começo do nosso trabalho E vamos poder distribuir o seu lanche cada criança Então, isso aí, nos acompanhe, né? Nos acompanhe todos vocês que nos gostam Que gostam do canal Cultura Africana e Realidade Que gostam para a gente poder fazer esse trabalho maravilhoso Que gostam do canal Cultura Africana e Realidade Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei Senhor, te louvarei Grande é seu nome Justo e tremendo Te louvarei Te louvarei Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e a sua salvação E assim que já acabamos de distribuir as crianças com o seu lanche, né? Um pão Um pão E um suco Um copo descartável E sumo Suco leco Sumo leco Sumo de fruta Isso aí E todas as crianças estão aqui, né? E não só como eu disse que são essas só crianças Vão cada vez mais chegando Uma de cada vez, né? E estão aqui muitos pais ainda Aqui o segundo plástico Já tiramos um pouquinho E para o suco também Aqui já não tem nada Aqui ficou 3 E ficou mais uma caixa com 24 suco Isto aí Então Significa que vai aparecendo mais crianças ainda, né? Então muito obrigado a todos vocês que nos acompanham Isto aí Esse aqui é a felicidade, né? Do meu povo E o que eu gosto demais, né? Vendo crianças felizes Comendo, né? Isto É um jeito, né? De a gente Improvisou Para podermos minimizar A fome, né? Não vamos poder acabar totalmente Mas pelo menos Vamos poder Minimizar A A crise alimentar, né? As crianças ficaram já Um pouquinho, né? Com Alimento É isto Muitas crianças aqui E Ainda Ainda Muitas já chegaram Vai poder chegar, né? Daqui estante estarão a chegar Este foi mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês gostem deste conteúdo Então amigos Não se esqueça de compartilhar Ajudar o canal a crescer, né? Se inscrever Ativar o sininho das notificações E assim Seremos Muitíssimo Muitos Gratos Então graças a Deus Que a gente está fazendo Este trabalho maravilhoso, né? Grande trabalho Glorificado Trabalho É Muito bom Unido, né? Então é isto aí Eu estou muito feliz Muito, muito feliz Por saber que Estamos ainda Continuando a fazer um trabalho social Um trabalho Que pode Pode Minimizar A crise alimentar Nas crianças Então amigos Temos mais encontro Marcado No próximo vídeo Então se esquecer Mandar abraço Para a nossa mãe Andréa Ludogeira E mandar abraço especial Para a nossa Inscrita Nilde do Maranhão Então abraço Para vocês Que são um povo melhor São maravilhosos Que são Ótimo demais Então abraço Até no próximo vídeo Tchau tchau